Vamos ver, Gabriel, quem que vai ganhar o primeiro pedaço desse bolo aí? É daqui, né? Do lado daqui. Vamos partir o bolo. Fazendo um pedido. Para 2012. Pede para eu. Como é que nós vamos partir? Não, é vocês dois. Vamos fazer as chaves? Não, deixa ele falar. É que nós estamos casando, mas não vai segurar a mão. Enfia de baixo. Enfia de baixo, sim. Vai, Bertinho. Assim? É. Nossa, que emocionante, caramba. Ô, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Que emocionante. Eu não pedi. Já fez o pedido? Não, não. Eu falei, ela já falou o que eu não falo. Eu já falei, já dei ideia. Vamos ver, Gabriel, quem que vai ser o Felizardo? Ó, o Felizardo, que vai ganhar esse primeiro pedaço. Quem vai ser esse guloso? É quem vai dar quê? Ela é mais gulosa. Vem cá, mamãe. Vem cá, mamãe. Vem cá, mamãe. Babiqueta. Nossa, meu cabelo tá muito feio. Tem nada de cabelo feio. Tem nada, nada. Que bacana. Tá tirando foto, não, Gabriel? Tá tirando foto, não. Eu te mato, não. Ô, tá caindo. Não, Gabi, não tirou foto. Você fez a foto pra Gabi, Gabi. Não foi pra bolsa. Não. E aí, o bolo tá bom? Eu vou experimentar. Lá vai encontrar? Então vamos ver, gente. Prepara os negocinhos da geladeira. Vem cá, mamãe. Vem cá, mamãe. Vai, me faça a foto. Eu vou pedir pra nos casar. Obrigada, amor. O quê? Hã? Tá falando? Desculpa aí, pessoal. Ô, não fique. O quê? O beijo, eu não vou tirar. Não vai tirar. Não vai tirar. De novo. Não vai cortar essa parte. Vai, Gabi. De novo. Tirou? Agora eu não quero tirar. Tirou? Tirou? Agora eu não quero tirar. Daqui a pouco você iria ficar ali putando. Eu vou tirar. Não. Não, neném. Não fica assim triste, viu? Emocionada. Tá? Tá acabada. Tá acabada. Tá acabada. Nós já estamos comendo. Não é o quê? É de doce, né? É de doce? Tá parecendo ser de doce. É chocolate branco mesmo de recheio. Esse chocolate branco eu estou me limpando o bolo. Papai, lembra, gente? O pessoal comeu salgado, teve ele pôr com o meu bolo, né? Exato. Boa rola, Gabi. Esse chocolate ainda está levando o bolo do meu aniversário. Papai? Não está lindado? Tá lindado? Esse chocolate branco eu estou me levando o bolo do meu aniversário de papai de 80 anos. Ah, vocês fizeram que é. Ah, que ela é tão linda. É, né? É de baçalinho churupinho. Olha, você vê. Você está olhando a cara para ver o tamanho. É só... A mãe que é mais, né? Só por fora mesmo. Eu molhei seu robinho? Uhum. Obrigada, Gabi. É bom, né? É. Boa lindinha.